Polis? Polis? Olha lá na cômoda São polis assustados Não tem nem sei o que Polis traz Polis 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 A CIDADE NO BRASIL O que é a polícia? Oi, Léo, olha a câmera, eu acho. São a polícia ou são as caras de quem? Não sei quem é aqui. Polícia, eu acho. Eu quero ver a polícia. É, porque eu tô com a blusa cinza? E arma? Sim, todo mundo me achou bonita, né? Ó, tampa nas vistas, enxerga, gente? É muito caro. Vai ser por isso, é a mesma coisa de blusa, né? Olhou pra câmera tão fofa. E o que vai dar na câmera também? Oi, eu vou dar a ver. Vou dar a ver. Porra. Boa.